O vídeo que você vê agora traz cenas revoltantes. Às seis e meia da manhã, uma mãe leva a filha de apenas quatro anos para a casa da avó, no bairro Santo Antônio, Jona Sul de Teresina. Porque depois disso, ela precisava ir para o trabalho. A mulher também está grávida de oito meses. Mãe e filha seguem em uma moto que foi comprada há menos de um ano. E de repente, um bandido armado surge. A mulher foi obrigada a parar a moto ao ver uma arma de fogo apontada para ela e para a filha. Imediatamente, elas descem na moto e o assaltante sobe, enquanto as duas fazem o caminho de volta a pé, visivelmente frustradas com o que acabou de acontecer. Isso ao mesmo tempo em que o bandido impiedoso vai embora, levando a moto. Sem querer mostrar o rosto e ainda muito triste e emocionada ao relembrar o assalto, a mulher conta detalhes e diz que a filha está traumatizada, ainda com medo do assaltante. A família já está há quase uma semana sem voltar para casa, que fica no mesmo bairro onde o crime aconteceu. É uma cena que eu não vou esquecer nunca, porque estava indo com a minha filha, ela o tempo todo conversa comigo, e a gente ia brincando na moto praticamente, e ela não viu. Quando ele chegou, ele mandou eu descer da moto, e ela olhou para ele chorando, e ele mandou ela calar a boca, mandou eu calar a boca também, e a gente saiu, e eu desci para a direção da minha casa, e eu lembro que depois no vídeo das imagens ele ficou olhando, e ela ficou até me perguntando, mamãe, mas por quê? E eu falei, é porque tinha que acontecer, ela ficou se contestando, porque querendo ou não, ela sabe que eu lutei muito para conseguir aquele transporte, e era o transporte que eu levava até a casa da avó, levava para a escola. E infelizmente, ele levou, e hoje não é só o bem material, é a minha paz que ele levou, e a paz da minha filha. Na intenção de recuperar a motocicleta roubada, a vítima usou as redes sociais para divulgar uma foto da moto, na intenção de localizar a motocicleta. Só que um homem entrou em contato com ela, dizendo ser dono de um desmanche. Ele contou que estava com a motocicleta, e para devolver o veículo, queria um valor de R$ 1.500. A mulher fez um piques do que tinha naquele momento, apenas R$ 800. Como ela não mandou o valor exigido pelo criminoso, ela passou a receber ameaças até de morte. Quem está de fora vai olhar e vai dizer, mas como que tu foi acreditar, como que tu foi cair num golpe desse? Não acredito que eu fui ingênuo, acho que qualquer pessoa, quando batalha muito para conseguir alguma coisa, e ver seu bem indo embora, ver a sua paz, ver o sossego do seu filho indo embora. Eu realmente, dias atrás, eu queria muito o veículo de volta, mas hoje em dia a única coisa que eu tenho pedido para Deus é só a minha paz. Eu queria voltar para a minha residência, eu queria voltar a viver a minha vida normal. Então, nesse dia, a pessoa me trouxe várias informações válidas, chegou também a me ameaçar, porque ela queria um valor X e eu só tinha valor X. E ele disse, mas me dá o que tu tem. E ele me deu várias informações realmente nítidas, válidas, e eu acabei caindo no golpe. E o medo ficou, porque no mesmo dia ele ainda me ameaçou, que se eu fosse atrás, iria me matar. Eu queria só a minha paz de volta e a da minha filha. No dia que aconteceu, eu achei ela muito tranquila, eu até fiquei surpresa, disse, não, ela está muito tranquila do que aconteceu. Porém, ontem eu estava no meu trabalho e ela me ligou, falando que não queria ir para a escola, estava desesperada. E eu perguntei, mas por que você não quer ir para a escola? Ela disse que estava com medo dele, eu falei, mas ele não vai voltar mais. E ela não quer voltar mais para casa. Eu entendo, por um lado, porque fica aquele medo. Eu também não voltei mais para o local desde o dia que aconteceu. A moto roubada é uma Honda Pop de cor branca e placa SLU 8134. Pois é, a mãe comprou com tanta dificuldade para poder levar a filhinha para a escola. A menina está traumatizada. A menina está traumatizada.